Boa tarde pessoal de Youtube, tudo bem com vocês pessoal? Como vocês estão? Pessoal estou aqui apresentando aqui meus aquários, já puse para a garagem, tá vendo pessoal? Hoje está o dia chuvoso, vou mostrar para vocês, olha que está chovendo, tá vendo? E aqui os aquários estão aqui pessoal, tá vendo? Eu pintei a parede igual eu mostrei para vocês, tá? Aqui eu ajeitei, vou colocar a planta aqui pessoal, vou fazer um esquema aqui bem legal, tá? Vai ficar show de bola, vocês estão vendo como é que ficou pessoal? A minha fiche 1 Uma fiche 1 simples pessoal, tá? Aí ficou show de bola aqui, deu trabalho para trazer pessoal? Deu trabalho, teve que vazear todo o aquário, tá? Tirar praticamente 95% da água, tirei tudo pessoal Para poder trazer esse aquário grande para cá, o que já é pesado de si só, já é pesado, né? Imagina cheio de água, não tem nem como mexer E aqui estão os kingos pessoal, os peixes estão aqui, tudo de boa, tudo tranquilo, tá? Ficou de bom, melhor para eles no calor, vai ficar o que? Vai ficar mais refrescante para eles pessoal, vai ficar mais fresco, né? E pessoal, e aí, depois daqui eu vou ajeitar tudo, vou ajeitar esses aquários aqui pessoal Esses aquários aqui, tá vendo? Eu vou montar eles depois também, tá? Eu vou montar direitinho, esse aqui está ciclante, tem mais 3 aquários para arrumar pessoal Tá aqui esse aquário aqui também, ó, como é que está os bichinhos, como é que está? Está tudo de bem pessoal, a temperatura dele está boa, ó Está frio pessoal, esfriou demais, meu Deus, está muito frio Mas está aí pessoal, está um vídeo curtinho, tá? Só para mostrar para vocês aí como está aqui, já tirei da cozinha, graças a Deus A cozinha da mulher, minha esposa ficou livre E aí tá pessoal, os aquários tudo aqui, ficou até melhor para mim cuidar deles Para fazer essa TPA, né? Que aqui na garagem, a rua está aqui, ó Aqui está o portão, só jogar água fora pessoal, e só de boa, né? E se você gostou, compartilha, cometa, se inscreve no meu canal pessoal Me ajuda a crescer aí meu conteúdo aí no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe para vocês, até o próximo vídeo É um bom dia, boa tarde para todos, valeu pessoal E aí Tchau.